Chegamos a uma semana sem futebol dentro dos campos brasileiros. Do lado de fora, muitas especulações, poucas realizações. E é um quadro sintomático, viu? Em geral, os clubes apresentam o maior aperto financeiro. A projeção dos comandos técnicos para 2015 é um exemplo. Fluminense e Santos devem manter Cristóvão Borges e Enderson Moreira sem aumento salarial. O Botafogo aposta em René Simões e o Vasco em Doriva. Essa nova realidade não chega por uma crise de consciência dos clubes, mas sim por obrigação. São poucos os patrocinadores com a torneira aberta. E a bolha dos salários perto da casa do milhão parece, enfim, diminuir.